Já voltamos aqui, eu com o celular aqui ouvindo as reclamações, as participações dos nossos telespectadores. O que você está esperando para participar também? Manda o WhatsApp 982 37 80 28, participe, fique à vontade. Lá na UPA da Coab, que não tem máscara para a população, recebemos aqui uma denúncia. Lá na unidade mista, da Coab, do 4º Conjito Coab, o cidadão foi lá, infelizmente esqueceu a máscara dele e na hora ele não pôde tomar a vacina, porque avisaram lá na recepção que não tinha máscara no hospital. E aí, gente, pelo amor de Deus, a máscara é um acessório essencial. E principalmente agora, nesse período de Covid, de varíola dos macacos, a unidade hospitalar deve ter na recepção. Deve ter na recepção. Se a pessoa esqueceu, tudo bem, esqueceu, vamos atrás de uma máscara para ela, para ele lidar. Não custa nada entregar uma máscara. Agora, o cidadão ficou impossibilitado de tomar a vacina, porque ele não levou a máscara, esqueceu, e porque não tinha no hospital, na unidade mista do 4º Conjito da Coab, em São Luís. Secretaria Municipal de Saúde, SEMUS, precisa ver esses detalhes, né? Detalhes, luva, o que mais? A própria máscara e outros itens que são essenciais em qualquer unidade de saúde. Não pode faltar, gente. Não pode faltar. Não pode mesmo. Tá bom? Eu agradeço o nosso telespectador, não colocou o nome dele aqui, mas enviou esse WhatsApp reclamando dessa situação. E você também, que acompanha a gente, que assiste, obrigado, tá? Participe 982-37-8028, fique à vontade para participar, mandando fotos, vídeos, áudios, mensagens, denúncias. Participe da forma que você quiser. Afinal de contas, o programa Comunidade Urgente é feito especialmente para você. Aí. Olha, foi prorrogada até o dia 17 de dezembro a campanha de vacinação contra a febre afitosa. A decisão atende ao pedido das superintendências federais da agricultura dos estados e das comissões de coordenação dos grupos gestores dos estados. E tem como principal objetivo evitar transtornos aos produtores, criadores, alcançando a meta vacinal. A portaria também estabelece novo prazo para comprovação da vacinação nos escritórios da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão, a GED, prorrogando a data até o dia 30 de dezembro. Após a imunização de bovinos e bubalinos, com idade de 0 a 2 anos, os produtores devem comprovar a vacina nos escritórios da GED, onde possuem a propriedade cadastrada. Os produtores devem aproveitar para comprovar também a vacinação contra a raiva. A GED também informa que mesmo os produtores que não tenham animais de 0 a 2 anos, alvos da vacinação desta etapa de campanha, devem comparecer aos escritórios para fazer a atualização cadastral e apresentar a geolocalização da propriedade. Então não perca tempo, até o dia 17 de dezembro foi prorrogada a vacinação contra a febre afitosa, que atinge os bovinos e bubalinos. Agora vamos para a região da Baixada Maranhense. É que lá, alunos na cidade de Pinheiro foram premiados, é isso aí, premiados por um protótipo de horta magnética. Você vai entender na reportagem. As fotografias mostram os resultados de um projeto premiado. Esses estudantes de uma escola da cidade de Pinheiro desenvolveram um mecanismo que potencializa a produção de hortaliças com utilização de campo magnético. Fora um tempo de colheita demorado e, ao final, nem todas as hortaliças se desenvolviam. Além de que, no período sazonal, os campos ociosos da escola ficaram alagados e não seria mais viável cultivar as hortaliças ali. Então, a questão da cultivar recipientes descartáveis. Após pesquisas minuciosas em delineamento experimental, constatamos que a técnica do campo magnético seria mais viável. A premiação faz parte de um concurso nacional promovido por uma empresa multinacional que atua no mercado tecnológico. Foram mais de 1.800 projetos de todo o Brasil. Ficamos entre os 20 semifinalistas e depois passamos para os 10 finalistas. Ganhamos também na categoria do Júri Popular e também da Banca Técnica. Fomos o único projeto a ganhar duas premiações em nove edições do projeto. A gestora pedagógica, Ernilde Martins, que coordenou a equipe, destaca a importância do projeto para a motivação de novas turmas. A premiação do Horta Magnética, a gente espera que mobilize não só os estudantes da nossa escola, mas que sirva de incentivo para gestores, professores e outros estudantes de escola pública, mostrando que a escola pública pode ser de qualidade, desde que haja pessoas preocupadas e também haja investimento para que os nossos projetos caminem. Além disso, a iniciação científica, ela possibilita aos nossos estudantes um contato com aquilo que eles verão na universidade. E isso faz com que eles se aproximem da ciência e aí surjam futuros cientistas. Palmas aí para os estudantes lá da Ocha da Maranhense. Exatamente isso, escolas públicas. Tem também essa parcela de contribuição aí para o progresso, o desenvolvimento do Estado do Maranhão e, por que não dizer, do Brasil. Eu aproveito aqui e mando um abraço para toda a nossa audiência lá na cidade de Pinheiro, também São Vicente Ferre, São Bento, nosso amigo Simão Ribeiro, todos aí da TV São Bento, forte abraço a vocês e a todos os nossos telespectadores da Baixada Maranhense. Olha, nós vamos para o intervalo comercial e na volta você vai ver evento para servidores, marca encerramento da campanha Novembro Azul, lá no município de Passos do Lumiar. E também você vai ver, artista plástico François Fé é homenageado com a medalha Manoel Beckmann, a maior raria do Estado, né? Ele foi premiado lá na Assembleia Legislativa do Maranhão. Vá tomar uma água, toma um cafezinho, volte já já, tem mais informações para vocês.